O Brasil atravessa um de seus períodos mais críticos e seca. O Estado de Goiás não está imune a essa seríssima conjuntura. Nacionalmente, segundo as estatísticas, este é o maior período de estiagem em 91 anos. A pergunta que fica é a seguinte, estamos à beira de um novo apagão? A resposta não é simples. Como diria o bom advogado, tudo depende. O que podemos fazer para evitar racionamento de água e energia é o que mais importa agora. Ninguém tem uma varinha de condão para controlar o tempo. Ouro no olho, urge controlar então o desperdício. Espaço sem uso, luz desligada. Empresas sem funcionários, idem. Banhos demorados podem e devem ser evitados. Lavar áreas extensas de cimento com água, mesmo que dentro de casa, usando água potável, é uma lástima. Isso não pode. Evitando o apagão de bom senso, que podemos evitar o colapso que não interessa a ninguém. Pense nisso. Tchau, tchau. 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 Tchau.